E aí pessoal, tudo bonzinho? Vamos lá, mais uma questãozinha pra gente aqui na diversão. Olha aí, a questão, ela traz uma pilha, onde ele diz assim, o ácido ascórbico é uma das formas da vitamina C que apresenta propriedade antioxidante na indústria de alimentos e ela é largamente utilizado como aditivo para prevenir a oxidação. Uma maneira de analisar a quantidade de ácido ascórbico em bebidas é através de uma reação de óxido em redução. Oxidação é perda de elétron, redução é ganho, né? Aí ele diz, utilizando iodo, com base nisso foi montada uma pilha conforme a ilustração abaixo, contendo eletrodos inertes de platina ligados a um voltímetro. Foram mantidas condições padrão, aí ele diz, 298 K de temperatura, 1 atm de pressão para 1 molar. Aí ele diz, para experimento, no instante que fechou o circuito, conectando os fios, o valor do potencial medido foi de 0,48. Então, pessoal, 0,48 é a DDP, é o ΔE, é a diferença de potencial. A diferença de potencial foi de exatamente 0,48 volts, certo? Estamos aí com ela, né? Aí ele diz, sabendo-se que o potencial padrão de redução do iodeto, o potencial de redução do iodeto é de quanto? É de 0,54 volts. Olha que legal. aí ele pergunta para você, o potencial padrão da reação abaixo é? E tu vai dizer, eita, vou usar a melhor maneira de resolver essa questão. Qual é a maneira? É o método mix. Ah, que método mix é esse? Mantém o maior, inverte o menor e soma. Em outras palavras, a DDP, né? O ΔE, é o que, pessoal? Potencial de redução, mais potencial de oxidação. Eu tenho o quê? Quem é o ΔE? Ele me disse que o ΔE era 0,48 volts. Quanto é o potencial de redução? O potencial de redução é de 0,54 volts. Então, quem vai ser o meu potencial de oxidação? Nosso potencial de oxidação vai ser 0,45 menos 0,54. Então, quando a gente faz isso aqui, a resposta dá quanto, pessoal? 0,48, desculpa, menos 0,54, dando menos 0,06. Aí você vai dizer, eita, Guga, errar-se, não tem resposta. Tem sim. Olha a pegada da questão. Questão fácil, né? Mas um detalhe, ele quer o potencial para a reação abaixo. Veja, para a reação abaixo. A reação abaixo, pessoal, está ganhando elétron. Então, essa reação é uma redução. Logo, se o potencial de oxidação da reação abaixo é menos 0,06 volts, o potencial de redução é quanto? Mais 0,06 volts. E a resposta é letra B. Questãozinha linda. Lembre-se, ele quer para a reação abaixo. Olha que maldade. Aí ele bota a reação invertida, para ao invés de você ter uma oxidação, ter uma redução. Lembre-se, como é que eu sei que é uma redução? Olha aqui, o ácido está ganhando elétron. Quem ganha elétron, reduz. Está certo? Então, ele colocou a reação invertida. Então, se o de oxidação é menos 0,06, o de redução é mais 0,06. Legal? Tranquilo? Belíssima. Letra B, de beijo.